Como é tradicional do comércio de Camponão, nos meses de outubro, novembro e dezembro acabam surgindo vagas temporárias, oportunidades de trabalho e, claro, a agência do trabalhador de Camponão é que faz esse encaminhamento. E eu vou falar a respeito do assunto com o José Carlos Bertucci. O momento não é tão expressivo ao que diz respeito ao emprego, mas no fim do ano sempre surgem as vagas temporárias, Bertucci? No fim do ano surgem as vagas e já estão se preparando a partir de agora. Agora, algumas empresas, algumas lojas do comércio já estão colocando vaga na agência do trabalhador. Já estão se preparando para não deixar para a última hora. Quais os segmentos que mais empregam, Bertucci? Hoje é a indústria e o comércio. O comércio é um dos fatores hoje que levantam e relavancam a cidade e a indústria que nós temos na cidade. A JBS hoje contrata em média de 60 pessoas por semana e hoje está com um quadro de quase 1.800 funcionários. Campo Morão hoje vive uma situação boa diante de alguns municípios, porque nossa indústria está aquecida e o nosso comércio começa a ter uma estimativa de crescimento. Por ser uma região agrícola, isso acaba sendo um diferencial para a cidade? Sim, com certeza a região é totalmente agrícola, mas o que mantém a questão de emprego na nossa cidade ainda é a indústria. Nós temos abatedouro aqui muito grande na cidade e o comércio de Campo Morão, que começa a aquecer. Nós tivemos um crescimento já de 2% do mês anterior para esse mês. Inclusive hoje até as consultas de SPC já cresceram também. Isso quer dizer que as pessoas estão consumindo mais. Agora, dependendo da determinação e do interesse do candidato, uma vaga temporária pode se transformar em uma vaga efetiva. Toda vaga temporária pode se transformar em efetiva. O comércio contrata aquele vendedor por um trabalho temporário, mas dependendo do resultado que esse candidato tem, pode ser melhor do que os demais que já estavam trabalhando e acaba sendo efetivado. Qual é o endereço, o telefone, o contato da agência para dúvidas, as pessoas que têm interesse, Bertuzzi? Olha, a agência trabalhadora fica muito fácil o endereço, é o antigo Senac, de frente a Freeway. O telefone é 3599-300. Até a próxima. back jr E aí E aí E aí